Fala rapaziada, quanto tempo manos, tranquilidade rapaziada, TG Gameplay aqui, começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje rapaziada, nada mais, nada menos que o personagem do Among Us, tá ligado, Among Us, dando fuga da polícia de motoca, tá ligado, no grau mano, vai ser fuga no grau, tá ligado, a gente vai subir na moto, vai chamar a atenção da polícia, e ó, no grauzão aqui ó, grauzão boladão. A gente vai tentar se dar de hoje rapaziada, mas primeiramente deixa eu trocar umas ideias aqui com vocês, sim, eu parei com as séries, já avisei isso no último vídeo que eu trouxe do Vida do Crime, eu parei com as séries porque prefiro gravar sozinho que eu me sinto melhor e mais à vontade, TG, por que você sumiu nos últimos tempos, nos últimos meses? Galera, eu fiz uma cirurgia, primeiramente começar do início, eu fiz uma cirurgia, tá ligado, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu me irritava bastante, era bem incomodado com a minha bochecha, tá ligado, eu fiz uma cirurgia pra tirar a bochecha, isso mesmo, pode me zoar, eu fiz rapaziada, eu fiz. Aí depois que eu fiz, eu tive uns probleminhas, que eu fiquei no médico, tá ligado, e demorou mais umas três semanas pra eu melhorar, um mês fora. Aí depois disso rapaziada, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo, tipo doente, gripadão, e foi uma gripe terrível, que provavelmente pode ser aquela gripe, vocês estão ligados? Só que eu não fui no médico fazer o exame, só quem, só pega aquela gripe quem vai no médico, né, então eu não fui. E também, eu tô um pouco gripado ainda, vou confessar, tô um pouco gripado, tô um pouco com o nariz ruim, mas nada demais rapaziada, nada demais. E é isso, eu tô gravando a introdução aqui agora, apressado, porque a CPFL, what the fuck, mano, que que é isso? Do nada, cresce uma favela, ô xente, do nada. Fazendo a introdução, apressado assim, porque CPFL está aqui na rua, e vai desligar a energia hoje do meu bairro inteiro, mano, isso mesmo, tá ligado? O bairro inteiro vai ficar sem energia, então estou aproveitando aqui, que eu tô aqui, tô no pique, tô daquele jeito, já vou aproveitar pra gravar a introdução, entendeu? Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano, estamos aqui novamente, daquele jeito, naquele pique, não muda nada, e mano, não sobrou espaço pra nossa parceira aí, entendeu? Mas quem tá aqui, tá doidona de o... Zói preto, que desgrita é essa, menina? Eu, hein? Tá doidona de zói preto, tá uma doidona aqui, afundada no banco, deve ter 1,10m de altura. E tá o parceiro Among Us, vermelho, tá meia atrás, tá ligado? Que tá afundando, ele tá afundando, mano, ele tá afundando o pé, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, a gente vai sair de pião aqui na quebrada, nossa parceira aí, ó, vai ficar aí, depois eu trombo ela, entendeu? Depois nós trocamos umas ideias com ela, e rapaziada, a gente tá aqui de carrão, entendeu? Carrão que a gente pegou emprestado, tava na rua, a gente pegou emprestado, então é nosso, entendeu? E a gatona, quer uma carona? Entra aí, bebê! Eu, hein? Ah, não vai entrar? Ah, tá, que ela não vai entrar. O car... Eita, carniça. Vai, 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 você não vai entrar aqui mesmo, certeza? Entra aqui! Entra aqui, bebê! Ah, galera, não vai dar não, então, né? Então a gente já vai ter que começar a causar, daquele jeito, tá ligado? Ó, que isso, parceiro, ó! Já tão daquele jeito, já tão daquele jeito. Vamos começar a aterrorizar aqui já, mano. Perto da favela mesmo, será? É, vamos perto da favela mesmo, tem bió não. Essa favela aqui a gente só vem de visita de vez em quando, né, mano? Aqui, ó, táxi, aqui, ó, fura o pneu, táxi. Fura o pneu. Fura o pneu. Ó, mina, as minas estão atirando já, daquele jeito. Nossa, mataram o cara da moto. Já foi, foi de base. Você é louco, meu parceiro. Daqui a pouco a gente vai pegar uma moto e vai dar fuga de moto, tá ligado? Aqui, 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 ó, tira, tira, tira. Isso mesmo. Aí, ó, vai. Ó o parceiro da mangueza atirando. Isso mesmo, tira todo mundo. Boa. Daquele, nossa senhora, que ele já foi. Ixi, tô escutando sirene. Isso mesmo? Tá vindo polícia, mano, tá vindo polícia. Tô certo ou tô errado? Ó a polícia aqui, ó. Atira, tira, tira. Tira na polícia, tira na polícia, mano. Sem dó, sem dó. Mete bala na polícia. Ah, rapaziada, daquele jeito, hein, mano, daquele jeito. Desce, desce. Vamos pegar o carro da polícia, rouba o carro da polícia. Sarei o policial. Sarei, meu parceiro. Esse carro aqui agora é nosso, né, mano? Daquele jeito. Não, 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 não. Tá maluco? Vai, vai tirar em mim não, meu parceiro? Vai, 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 vai. Fura o carro da polícia. Rapaz, vai, vai. Entra, 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 entra. Bora, doidão. Bora, novinha. Vai, vou te deixar, hein. Vai ficar desfilando aí mesmo. Nossa. Vai ficar desfilando, mano. Bora, bora, bora. Sai de peão de blazer, mano. Blazer da polícia, tá ligado? Nossa. Eita, diabos. Tá descreta, mano. Esse carro aqui é muito ruim. Tem pior não, tem pior não. Nossa, esse carro aqui é ridículo, velho. Vai, tira nosso polícia aí, mano. Tira nosso polícia aí. Deixa eles indo, não. Você é louco, mano. Esse carro aqui é muito ruim pra virar, mano. Olha a curva. Olha a curva. Nossa, parece uma Hilux, velho. Nossa senhora. É a Hilux. É a Hilux do meu blazer. Tá doido, meu parceiro. Aí. Bagulho, então, é só dar fogo mesmo. Sai, Josh. Eles estão querendo um perreco mesmo, hein. Aí, já sei. Vamos na praça, mano. Vamos na praça. E vamos descer do carro, tá ligado? Aqui, ó. Vamos no hospital aqui, ó. Tem um hospital aqui também. Vamos aqui no hospital aqui, ó. Entra, 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 entra. Desce no hospital. Vai, 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 vai. Entra aqui no hospital. Entra no SAMU. Agora quem vem aqui, ó. Só atirar. Nossa. A menina tomou um tiro. Entra aqui, menina. A menina tomou tiro. A menina tá tomando tiro, mano. Aí, ô, parceiro da manguilha. Você não vai me ajudar não, mano? Olha lá, olha lá. Boa, boa. Nossa, ele levou, hein. Nossa. Tomou tiro também. Levanta, levanta. Você consegue. Vai, levanta, levanta, levanta. Eu te ajudo. Vai, dou cobertura, dou cobertura. Vai, tô dando cobertura pra você, mano. Tô dando cobertura. Ixi, mano. Ah, ferrou agora. Agora ferrou. Vou ter que sair correndo, mano. Sobrou só eu. Vou ter que sair correndo, pegar o carro. Nossa. Tá desgrito, mano. Vai, vai. Sai de trás. Vai, vai, vai. Já sei pra onde eu vou, mano. Tem um beco ali, mano. Que meu parceiro trabalha lá. Ele deixa umas motos lá. Então, eu vou encostar nesse beco rapidão, pegar as motos. E eu dou fogo de moto. E também já peço uma ajuda pra ele. Nossa senhora. Quase foi um bolo atrás. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Deixei o carro ali atrás. Vim a pé aqui. E essa minha parceira aqui, mano. A Kelly. Tá ligado? Deixou uma motoca aqui pra nós. Uma S1000RR. Nós pegamos uma motoca, mano. E os polícias estão na bota ainda até agora. Eu tô escutando a sirene. Ó, Kelly. Já tá atirando. Já tá atirando. Isso mesmo. Atira. E, mano. Agora a gente tá de S1000RR, tá ligado? Que a Kelly emprestou pra nós aí, ó. E a gente vai dar fuga. Entendeu? Causar na cidade, mano. Quero ver os polícias pegar, mano. Pode vir. Joga mesmo. Vai. Joga na frente. Tá vindo até rota, mano. Tá vindo rota. Tá vindo SWAT. Tá vindo de tudo, meu parceiro. Ó o bloqueio. Ó o bloqueio. Eu passo no meio do bloqueio. Nossa senhora. Caiu no chão. Caiu no chão. A Kelly acertou um tirão no policial. É isso mesmo. Pode vir, mano. Ó. Os caras acham que vai arrumar alguma coisa. Caraca, Kelly. Acho que foi um pouco... Nossa senhora, hein, Kelly. Além de ela ser... Ser boa em algumas coisas aí. Ela é boa de mira também. Pelo amor, hein, Kelly. Daquele jeito, hein. Cê é louco, meu parceiro. Ó. Bora. Ó as polícias aqui na frente. Atira. Mete bala. Mete bala e passa no meio. Vai entrar na viatura. Não, meu parceiro. Isso mesmo, ó. Vai entrar na viatura. Fura o pneu do caminhão. Fura o pneu do caminhoneiro ali, ó. O caminhoneiro tá ajudando as polícias, mano. Boa, boa, boa. Dei furou o pneu do caminhoneiro e ele vai fechar a polícia, tá ligado? Vai entrar na frente da polícia porque ele tá furado, mano. Ué. Tá vindo um telicóptero, mano. Isso mesmo? Tá vindo um telicóptero, mano? Eu tô doido. Eu tô doido? Segura aí, Kelly. Segura aí que agora é aventura, mano. É aventura, tá ligado? Vai. Quero ver os polícias pegarem aqui agora. Vem, polícia. Vem. Vou tentar. Olha lá, olha lá, Kelly. O helicóptero lá. Tira lá. Olha no helicóptero lá, mano. Cê é louco, mano. Vou derrubar. Eu vou derrubar. Sou bom de mira? Não, na verdade sou bom de mira não, mano. Tô ruimzão, velho. Aí, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tá ficando perigoso, mano. Vai, Kelly. Sorte tiro neles aí, mano. Nossa senhora. Quanta polícia, meu irmão. Tem muita polícia aqui, velho. Vai, Kelly. Sorte os caras aí, mano. Na moral, só eu que tô tirando, mano. Só eu que tô fazendo as coisas. Cê é louco. Vai, vai, vai. Vai ficar jogando na frente, não. Cê é que pensa, meu parceiro. Já furei o pneu. Boa, Kelly. Kelly sortou ali, ó. P2. Pronto. Boa. Já foi. Ixi, tem um P1 agora, mano. Aí, vamos fazer o contorno aqui, tá ligado? Tá cheio de polícia. Caraca, hein, Kelly. Tá maluco o tamanho do airbag. Bora, 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 bora. Bora, Kelly. Sorte eles. Sorte eles. Aí, mano. Naquele pique, a gente gosta de causar, tá ligado? A gente gosta de causar. Carnavinha no grau, tá ligado? Carnavinha no grau, né? Empina. Aí, ó. No grauzão aí, ó. Só levando a moto. Dormiu. Moto dormiu, mano. Moto dormiu. Tá dormindo a moto. Tá ligado? Cê é louco, Kelly. Nossa senhora. Não consigo ver nada. Ó a viatura ali, quase capotando. Pode vir. Pode tentar fechar. Desgredece, mano. Nossa senhora. Vai, Kelly. Vai, Kelly. Eu te ajudo, Kelly. Vai, Kelly. Sobe, 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 sobe. Vai, Kelly. Não é moral, mano. Sobe, sobe. Nossa, a novinha é boa, mano. Sua novinha é boa. Tá cheio de sangra, a novinha. Cê é louco, mano. Ela tá naqueles dias, galera. Ela tá na... Ela tá naqueles dias, entendeu? Por conta disso. Aí, mano. A gente gosta de causar. Então, bora fazer o seguinte. Entra aqui na DP, tá ligado? Vamos passar bem de boa aqui, ó. Pode vir. Pode vir, policial. Pode vir que não vai arrumar nada ali, ó. Atira, mano. Atira. Isso mesmo. Boa, já foi um. Ali, tem outro ali, ó. Tem outro ali. Pode vir. Vem a pé. Vem a pé que vocês não vão arrumar nada. A gente vai fazer o quê? A gente vai sair do outro lado, mano. Aí depois da gente sair do outro lado, a gente dá mais um grau, dá uma RL, com aquele na garupa, tá ligado? Daí a gente dá a fuga, mano. A gente vai pro túnel, tá ligado? O túnel sagrado lá. Aquele túnel, mano. Aquele túnel é dos brabos, mano. Aquele túnel, os polícias podem vir na bota que não vai arrumar nada. A gente vai dar fuga, espistou, entendeu? Daquele jeito. Vai, Kelly. Ela tá naqueles dias, mano. Na moral, nem pra colocar o papelzinho aí. Bora, 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 bora. Bora. Já deu fuga aqui. Capotou. O que que eu falei? Vocês não é o toque não, seus francos. Não é o toque não, mano. Não é o toque não. Nem adianta vir atrás, mano. Não adianta. Não adianta que não arruma nada. Vai, ó o caminhoneiro jogando. Falei? O caminhoneiro tá com os polícias, mano. Pode vir que não vai arrumar nada. Já deixei bem claro. Ô, o Bob's aí, ó. Vamos pegar um lanche no Bob's aqui, ó. Dá até pra pedir um lanche. Tem tendente aqui? Tem tendente? Ô! Tem tendente não, mano. É, vamos vazar, vamos vazar. Aqui não tem tendente aqui, não. Ixi, os polícias tá vindo. Pode vir, mano. Pode vir. Que aqui é o dono do toque. Quer ver, ó? Eu descobri uns becos novos. Nossa senhora. Bora, 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 bora. Quero ver eles conseguirem vir atrás, ó. Vou fazer o seguinte. Vou bem de boazinha assim, ó. Vem. Só pra eles virem atrás mesmo. Tá vindo... Olha o quanto tá vindo ali, ó. Tá vindo um monte. Mas vou bem de boazinha. Pode atirar, Kelly. Pode atirar. Faz o que você quiser. Tá ligado? Aqui eles não vão conseguir pegar não, ó. Capotou, mano. Capotou. Bem fácil, tá ligado? Bem fácil. Ó lá, tá vindo mais algum? Vou bem de boa aqui, ó. Só esperando. Cadê, cadê? Mas eu preciso acertar o beco. Qual beco que é? Direito ou na esquerda? Beco da fuga. Aí, ó. Tá vindo uma rota. A rota é bruta, hein? Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vira pra direita primeiro. Depois vira pra esquerda. De boazinha. Tranquilão. Conseguiu acompanhar? Conseguiu nada. Já perdeu. Já perdeu de vista. Daí, ó. O helicóptero tá acompanhando ainda. O que a gente vai fazer? A gente vem reto. Vira pra direita aqui. Tá ligado? Daí, se tiver vindo viatura atrás, a gente joga logo aqui, ó. Porque o helicóptero tá vindo ainda. O helicóptero tá vindo. O helicóptero é mais difícil. Daí, jogando aqui. A gente vira pra esquerda. Aí, ó. Virou pra esquerda. Passa aqui, mano. Vai de boazinha aqui, ó. Passa aqui, ó. Quero ver algum carro da polícia passar aqui. Só passa as rocam, mano. Porque rota, blazer. Passa nada. Palho quente, tá ligado? Palho quente. Ó o balão, mano. Tem um balão. Lá em cima, balão. Aí, Kelly. Bora fazer o seguinte, né, mano? A gente já... Deu fuga. Deu grau. Olha aí, ó. Grauzão aí, ó. Ó, RL. Senhora, ó. Até fico doido. Quando dou RL, eu fico doido, ó. Ó. Eu tô doido. Tá maluco? Deixa eu dar RL de novo, que eu tô doido, mano. Tô doido. Deixa eu dar uma RL, ó. Tô doido, mano. Ó, doidão. Vou dar um grauzão aqui, ó. Segure aí, Kelly. Que eu vou ralar agora. Vou ralar. Vou ralar. Pô, nada. Polícia tá aqui. Ó, segura, Kelly. Segura. Dormiu. Moto dormiu. Aqui ali é na contenção. E nós no grauzão, tá ligado? Daquele jeito. Aí, bora dar fogo então, mano. Bora dar fogo que já estamos causando demais na cidade. Opa, já foi? Já foi? Ixi. Quase capotou, né, meu parceiro? Quase capotou, né? Pode vir, pode vir. Opa, já vai, moço? Já vai, moço? Já foi? Esse aí já foi, tá ligado? Aquele ali já foi. O que a gente faz agora? Desce aqui de boazinha. Vai, 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 vai. Cadê o túnel? Pra direita, né? Aqui, ó. A gente pega. Entra no túnel. Esse túnel doido aqui, ó. Esse túnel mesmo. Esse aqui é o túnel da fuga, tá ligado? Quero ver algum polícia entrar aqui agora. A gente entra aqui, ó. Fica aqui embaixo. Já era. Desprestamos. Aí, bebê. Desce aí agora, tá ligado? Sim, velho. Que isso? Tá com a voz grossa, hein? Eu preciso ir lá na minha casa tomar meu banho. Você precisa tirar esse sangue que tá no seu braço, sua perna, seu corpo todo, entendeu? Então, o que você acha de a gente ir lá em casa? Bora lá? Eu levo você ir lá de moto, depois você volta de motoca sozinha. Vamos? Então, rapaziada, o vídeo foi esse aqui, tá ligado? A gente deu fuga com o boneco do Among Us, da polícia, tá ligado? De motoca, hein, mano? De motoca com a Kelly aqui, ó. A Kelly já tomou um banho, nós dois tomamos banho, estamos limpinhos já. Até banhamos a moto, tá ligado, mano? A gente deu um banho aqui na moto, limpamos ela, entendeu? A Kelly tá cheirosinha, ó. Passou meu Ferrari Black, tá ligado? Então, ó, rapaziada. A gente mandou fuga da polícia. As meninas estão até felizes, porque eu bati no palma, entendeu? Isso mesmo, bate palma, aplausa, porque a gente é o dom do toque. E, rapaziada, o próximo vídeo de Among Us, tá ligado? Vai ser Among Us no labirinto. Vai ser um vídeo muito top, tá ligado? Um vídeo muito top mesmo, vou chamar alguns amigos aí. Se eu conseguir ter alguém pra gravar, se eu conseguir algum amigo pra gravar, eu vou gravar, entendeu? Senão eu deixo de gravar. Mas, enfim, rapaziada, por enquanto é isso, tá ligado? Por enquanto é isso, vou colocar o modo gráfico. Vai ficar bem bonitão o jogo, tá ligado? Vai ficar muito bonito, vai ficar muito top, vocês vão curtir. Mas, tem muita moto, tem muito carro. Eu gostaria que vocês comentassem aí qualquer carro e qualquer moto que vocês gostariam que eu desse fuga. Qualquer carro e qualquer moto mesmo, tá ligado, galera? Meiota. Mano, qualquer um, entendeu? Então, comente aí, deixa o like também, passa lá no meu Instagram, tgandrolenbl, entendeu? E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like aí que fortalece muito, tá ligado? O like fortalece demais. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado.